Esse é o sonhador, né? E o iludido, ele também, ele vai iludido. Alguém fala pra ele, pô, vai embora. Eu escuto isso, o cara na rua com o celular, vai embora. É verdade, você é o iludido mesmo. O iludido, ele é pior ainda que o sonhador. Porque o sonhador toma uma decisão. Assim, ele vê que ele não foi pra lutar, pra trabalhar, ter aquela, sabe, aquela coisa. Ele volta, na hora que ele quer. O iludido, alguém falou pra ele, ó, você vem, porque aqui, pô, aqui você ganha isso, você ganha aquilo. Chegaram a falar pra mim, você tá indo com quanto dinheiro no bolso? Aqui, em Pontal. Falei, tô indo com 750 dólares. Você não vai gastar de jeito nenhum. Vai gastar? Não, você não vai gastar, isso aí. Você chega, chegando, já vai trabalhando e tal. E daqui um mês, você vai mandar pra sua mulher 1.500 dólares. Você vai mandar todo mês pra ela, sabe? Mentira. Não é assim, não. Não é assim.